Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, não posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então. Eu terei vitória, verei em glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, não posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, não posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.